O Brasil comemorando 200 anos da independência é um país que tem escolas públicas tão boas que não existirão mais escolas privadas, que tem escolas tão inovadoras que as novas gerações se identifiquem e não se sintam estrangeiras e que escolas sejam tão inclusivas que todos, que independente de raça, de religião, de gênero, de classe, sejam recebidos, permaneçam na escola e tenham sucesso nessa trajetória escolar.